Quero o seu amor agora Antes que o fim pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Quero flores em uma ilusão Que brilharoo no jardim do amor Querohst picked przew Amém. Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso 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 amor